E aí galerinha, bom dia! Hoje um dia muito especial aqui na família Vambora, uma decoraçãozinha simples, mas para uma pessoa amada por nós, que é essa menina aqui, ó, a Giovana tá de aniversário hoje, meu amor, a gente fez uma decoraçãozinha aqui simples, a gente tá no meio do mato, era isso que tu queria de ir pro teu aniversário? Ela adorou, queria ficar muito nesse lugar, hoje de tarde a gente vai aproveitar o dia com ela, na verdade o dia todo ali na piscina que tem, na nascente aqui do Rio Azuis, então bora lá com a gente, se divertir com ela, dá bastante mimo pra essa menina hoje, tá completando 11 aninhos, tá grandona já, mais mimo né, mais mimo que ela já ganha né, mas merece, tá gente? Fala aí galerinha, olha que lugarzinho delícia, é uma piscina de água natural, aqui é o início do chamado aqui Rio Azuis, né, tem uma nascente aqui, eu vou filmar ali, Na verdade aqui é a nascente dele né, é o rio mais, é o menor rio do Brasil e o terceiro menor do mundo, tem 147 metros no total, aqui começa a nascente dele, e olha a cor dessa água, que coisa mais linda Esse aqui é uma área particular né, paga 15 reais por pessoa pra passar o dia aqui, tem restaurante, tem banheiro, vou confirmar ali se tem sinal de internet, a gente precisa atualizar algumas coisas também, e a nossa aniversariante do dia tá louca pra dar um tibum, e daqui a pouco ela vai, vamos ver como é que tá essa água aí, vai botar o biquininhozinho? Olha aí galera, nossa a água tá bem morninha, uma delícia Nossa, mas é linda a água É fundo? Dá pé aí E lá vai o peixinho Tchau 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 E aí rapaziada, olha só o que temos hoje gente Tô impressionado com essa mesa aí, e gostou filha? Rapaz Uma super produção feita aqui na Amora mesmo, viu? Verdade pessoal, foi as duas quem fizeram tudo isso ontem Até vou deixar a câmera aqui pra gente cantar um parabéns aí pra nossa filhota, né? Vamos lá. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Jambanã! Agora deu, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer agora, era melhor, né? Então esse é o estado de Goiás. O que mudou? Tem um arbusto a mais, outro a menos. Tá virando pra lá, mano. Tô aqui, ó. Tava virando pra ti. Tem mais mato, né? Faltam 130 quilômetros pra chegar na Chapada dos Veadeiros. E a estrada é essa aí, muito boa. Pessoal, estamos chegando aqui na Cachoeira do Cristal, na Chapada dos Veadeiros. Olha que paisagem incrível. É uma estradinha meio ruimzinha, né? Mas são só três quilômetros aqui, de estradinha de terra, né? Até chegar o camping. É bom ver como é que é ali. Tem uma cachoeira bonita, parece. E já já eu mostro pra vocês. E aí, galera? Melou, então, a nossa entrada ali no camping, nas Cachoeiras do Cristais. A gente não se informou também antes de vir, porque a gente queria chegar aqui mesmo, né? E não pode entrar cachorro. Tentei conversar com a proprietária aí, tentar trová-la um pouco pra abrir uma exceção pra nós, mas não rolou. Infelizmente, não é autorizado a entrada de cachorro aí. Então, vou ter que procurar outro lugar pra gente ir. Eu já tenho outro lugar em vista, a gente vai em direção. Na verdade, a gente só não ligou com antecedência, né? Porque não tinha sinal. É que aqui tem várias opções de camping pra te ficar. E como a gente resolveu ir em direto. Ia vir pra cá igual, né? E aqui é tudo os campings, um perto do outro. E esse outro que a gente tá indo agora, parece que o motorhome não sei que aceita. Aqui também aceita o motorhome, mas lá eu acho que é mais liberado. E vamos lá, vamos ver o que que rola. E aí, pessoal? Nosso primeiro perrengue aqui com a Amora. Nós estamos na cidade de Alto Paraíso, aqui na Chapada dos Veadeiros. A caminhonete começou a apresentar um problema. Na verdade, o reservatório de água tá quase seco, ó, gente. Ela tava começando a perder força. E começando a sair uma fumaça branca do cano de descarga ali. A gente tava chegando aqui na cidade. Ainda bem que foi aqui, né? Porque a gente tem uma estrutura. Eu consegui parar no posto aqui. A temperatura dela não aqueceu. Ficou ali no meio, tranquilo. Chegamos aqui nesse posto, encostei ela aqui e liguei pro mecânico. Que trabalha nela, que trabalhou nela antes da gente sair de viagem. Ele me deu algumas dicas do que poderia ser. Fui ali, expliquei pra ele o que tinha acontecido. E ele tem quase certeza que é a junta do cabeçote. Então, o aconselhável não é rodar com ela, deixar ela quietinha, paradinha aqui. E amanhã, ir atrás numa oficina mecânica. Aqui, demos sorte ainda que aqui, na frente do posto, tem uma oficina mecânica. Só não sei se mexe com o diesel, amanhã eu vou ver isso. Isso foi ontem, né? Que aconteceu esse problema nela. Hoje é domingo, tá tudo fechado, não tem nenhuma oficina aberta. E ainda bem, graças a Deus, que aconteceu aqui. A gente dormiu tranquilo aqui do lado desse posto. A gente tem água, tem energia também aqui. É um ótimo ponto de apoio pra viajantes que estão vindo aqui pra visitar a Chapada dos Veadeiros. Aqui tem um outro pessoal que viaja de trailer, né? Eles são ali da Bahia. Pessoal muito bacana, estão há mais dias aqui. Agora, inclusive, eles estão indo fazer um passeio. Estão indo fazer um passeio. E a gente tá aqui, sentadinho. Deixar o carro aqui parado. Não vou ligar, não vou andar com ele, a não ser até uma oficina amanhã. Pra consertar esse problema e depois a gente continua a nossa aventura aí. A gente quer conhecer algumas cachoeiras aqui. Tem muitas cachoeiras bonitas. E a gente quer visitar. Mas primeiro vamos resolver esse perrengue aqui, esse problema dela. A Gita ali, fazendo o trabalhinho dela. A Lu tá aqui. E esse vai ser o nosso domingo. E aí galera, chegou a hora de dar um passeio de bike. Explorar um pouquinho a cidade aqui de Alto Paraíso. Como a gente tá parado lá igual, eu e a Luga resolvemos conhecer um pouquinho da cidade. Essa aqui também tá ruim de freio. As bicicletas ficam muito no tempo, pessoal. Ali no suporte, pega chuva e sol. E pegaram muita marizinha na praia. Aí ficaram com freio ruim. Aí eu tenho que tá toda hora lubrificando. Mas mesmo assim não tá adiantando. Tem que levar lá em algum ciclista pra regular isso aí. Rapaziada, olha o tamanho do bicho aqui. Um porco. Apareceu aqui, eu e a Luga paramos aí pra tomar uma cervejinha. E ele veio na nossa direção e olha. Não, o tamanho do bicho. Gente, olha a minha mão aqui perto dele. Ai, tá doendo essa rabada. Credo, rapaz. Tu tá gordo, hein? Mas bem dóce, gente. Olha só como ele fica se esfregando. Eu acho que é um labrador isso aqui, gente. Eu acho. Mas parece um porco, né? De tão gordo que é. A minha perna some aqui. Fica um graveto perto dele. Lá vai ele. A gente tá caminhando aqui. E a gente se depara nessa cidade, que é Alto Paraíso, com várias esculturas de ETs, nesse sentido aí. Olha só esse aqui. É uma novezinha. Com dois ETs ali. E lá adiante também tem um outro. E não é só aqui. Essa aqui é uma praça. Ali embaixo, que a gente passou, também tinha várias lojas. Com artigos de ET. Ah, lá em cima também tem outro. Abduzido. Lá, ó, gente. Na chapada. A gente vai ver o porquê disso, né? Deve ter alguma história aí de Alto Paraíso com relação a ETs, né? A gente vai pesquisar isso aí. Ficamos curiosos. A gente nem sabia disso, né? E aí, pessoal? Estamos aqui num posto em Alto Paraíso. Eu vou ter que trocar junto ou de cabeçote da van, da Amora. O mecânico esteve aqui agora há pouco. Diagnosticou ali o problema. E é serviço aí pra três a quatro dias. Então, a gente vai ter que ficar por aqui. Não fizemos nenhum passeio aqui em Alto Paraíso ainda. Desde que a gente chegou aqui no sábado, que apresentou problema no carro aqui, a gente teve que ficar parado, né? Não tem como andar com ela. Enfim. Tem toda a estrutura aqui na volta, gente. A gente tem um mercadinho aqui na frente. Onde está passando esse caminhão aqui agora. Mas tem um mercado aqui. E o posto de gasolina que a gente está dormindo. Tem água, tem luz. Tem tudo que a gente precisa. A oficina mecânica fica atrás do posto aqui. Então, tudo próximo. Tudo ainda aconteceu num lugar assim. Vamos agradecer. É um problema aí. É de serviço pra três a quatro dias. E vamos ficar dormindo na van ali na oficina. O mecânico disse que fornece água, luzes que a gente precisar. Ou se não, a gente pega uma pousada aqui na volta. Mas eu acho que vale mais a pena ficar na van. Mais econômico também, né? Quero mostrar também pra vocês um pessoal que a gente conheceu aqui. Que é o pessoal aqui do Viajudos. Um pessoal que é da Bahia. Eles viajam nesse trailer. Estão de férias. Eles não moram no trailer. Mas, gente. Que pessoas extraordinárias. O Edu. Se estiver vendo esse vídeo aí, um abraço. Já adorei conhecer vocês. Nossa, gente. Uma família sensacional. Ficaram aí com a gente esse tempo inteiro. E eles iam embora hoje da manhã. Só não foram embora porque a gente tá nesse perrengue. E quiseram passar o dia conosco. Ele disse que não. Mas, sim. Que obrigado, Edu. Legal aí por vocês fazerem essa companhia pra gente. A gente adorou conhecer vocês. Se descerem pro Rio Grande do Sul, não esquecem de passar lá em casa, né? Então, tá, gente. É um pouquinho aí do nosso dia a dia. Tinha que falar um pouco do que tinha acontecido com a van. Então, é resolver esse problema da Junta do Cabeçote. E depois seguir estrada. A gente tem cachoeiras pra conhecer ainda aqui. Não fomos em nenhuma. A única coisa que a gente conheceu aqui foi o centrinho aqui. Que é legal também. Vale a pena. Então, os próximos capítulos serão de oficina e oficina. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.